Glória a Deus, Deus é bom, Deus é fiel, Ele é misericordioso e por isso nós estamos aqui. Boa noite, você só está aqui porque Deus quer falar contigo, você que está aqui ao vivo e que me assistiu em outro momento, você só está aqui porque Deus quer falar contigo, eu quero ser direto em ler algo para você que Deus mandou, Deus mandou ler algo para você e isso tem a ver com a sua vida, isso tem a ver com a sua história, porque senão você não estaria aqui. Escute com bastante atenção as próximas palavras que irão sair da minha boca, porque serão palavras guiadas, direcionadas pelo Espírito de Deus para você. Você crê? Você crê que Deus fala? Você crê que Deus fala através de profetas? Pergunta que eu quero te fazer é, você crê que eu sou profeta de Deus para a sua vida? Você que já me acompanha aqui já há algum tempo? Olha a palavra que Deus me apresentou quando eu estava me preparando para entrar aqui e orar por você. Escute isso aqui, olha o que diz. Armaram redes aos meus passos. Armaram redes aos meus passos. Tem gente que quer ver você cair, tem gente que quer te derrubar, tem gente que está armando para ver a tua queda, tem gente que só está esperando, não o verão, eu vou orar e você é de Deus, mas tem gente que só, eu estou todo arrepiado aqui, meu Deus, só estava esperando, só está esperando ver você cair para bater palma assim, e dizer assim, não disse que ela ia cair? Não disse que ele ia cair? Não disse que ir daria errado? Olha o que Deus mandou eu ler para você, que tem a ver com a sua vida. Davi disse isso porque Davi, ele descobriu um complô contra ele. Ele descobriu uma situação que estavam tentando fazer contra ele. uma conspiração contra ele. E ele ficou muito triste. Existem pessoas que elas não vão descansar, enquanto não verem sua vida cair. Aí você me pergunta, o que foi que eu fiz para essas pessoas, meu bispo? Eu não faço mal para ninguém, e eu acredito. Porque se você fosse uma pessoa ruim, você não estava aqui. Deus não é uma pessoa ruim de coração. Deus não é com o invejoso. Deus não é com aquela pessoa que pisa nos outros. Deus não é com esse tipo de gente. Deus não é com aquele que quer derrubar os outros para vencer, para crescer. Você só está aqui porque Deus conhece o teu coração. Deus sabe que você tem um coração bom e voltado para Ele. Deus sabe que você é uma pessoa boa de coração. E quanto mais nós somos bons de coração, parece que o inimigo mais levanta a gente ruim para se incomodar com a nossa luz. para se incomodar com a nossa presença. Olha o que Davi disse. Você está entendendo o que você acha que as pessoas invejam o que, seu? Me falei. O que você acha que as pessoas invejam, seu? Você acha que é o que você tem? Você acha que é coisas materiais? Os invejosos, o que incomoda os invejosos é a benção de Deus na sua vida. É a luz de Deus na sua vida. Tem gente que dorme e acorda pensando em você. Tem gente que gostaria muito de ver sua queda. Quem está tentando te prejudicar, quem está tentando te parar, quem está tentando fazer o mal contra você, vai cair na própria cova, vai cair na própria armadilha, porque vão fazer besteira. Pior besteira é eles pensarem que você está sozinha. É eles pensarem que você está sozinho. Salmo 121 diz que aquele que te guarda não dorme. Aquele que te guarda não dorme nem dormita. Ele é fiel. Aleluia. Olha o que Davi disse. Olha o que o salmista Davi disse. Armaram rede aos meus passos. Tentaram me derrubar. Tentaram me fazer tropeçar. Sim, tem gente querendo ver você tropeçar. Tem gente querendo ver. Eu estou falando aqui, tem gente aí se arrepiando. Tem gente querendo ver você cair, tropeçar. Sua vida sentimental tropeçar. Sua vida financeira tropeçar. Seus sonhos, seus projetos. O que é seu tropeçar. Mas esqueceram de um detalhe. Quem te guarda é fiel. Quem te guarda é poderoso. Quem te guarda não permite que você passe a vergonha que os seus inimigos gostariam. Você crê? Dá para você escrever então glória a Deus aí? Dá para você tomar posse? Você que está aqui pela primeira vez. Olha aí quantas pessoas tem aqui, ao vivo. Você está na maior corrente de oração do mundo para a glória de Deus. Eu sou muito feliz por isso. Por fazer parte da maior corrente de oração do mundo para a glória do eterno. Amém, minha ovelha querida. Escute o que eu vou te falar. Eu vou orar por você nessa noite. Eu vejo o Senhor tomando a frente. Eu vejo o Senhor comprando a briga. Isso mesmo que você está ouvindo. Porque a própria Bíblia diz que quando existe uma pessoa de oração, sabe o que é que Deus fala? Serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Está escrito no livro de Êxodo. Ou seja, Deus quer dizer o seguinte. Vou comprar sua guerra. Quem se levantar contra você vai estar se levantando contra mim. Quem se levantar contra você, sem saber, vai estar se levantando contra mim. E eu não vou deixar à toa. Eu vou tomar providência. Teu pai, ele cuida de ti. Teu pai não te deixa só. Aleluia. Eu quero que você logo, para dar legalidade a Deus no mundo espiritual, escreve seu primeiro nome. Escreve seu primeiro nome aqui e a frase. Meu pai cuida de mim. Está dando legalidade a Deus, tá? Chamando ele de pai. Como é que o Senhor Jesus nos ensinou a orar? Pai nosso. Chama ele de pai. Então escreve aí. Escreve seu primeiro nome e a frase. Meu pai cuida de mim. Escreve aí. Aleluia. Pode escrever aí agora. Rapidinho. Vou esperar. Escreve aí agora rapidinho. Eu vou orar. Quem está tentando te prejudicar. Quem está tentando mexer os pauzinhos contra você. Quem está tentando trazer um tempo ruim contra a tua vida vai ser envergonhado, envergonhado e confundido. Porque você não está só. Existe um Deus poderoso na sua vida e está me usando para falar com você nesse momento. Amém, ovelha querida? Deixa eu falar uma coisa para você. Você que não deixou o seu gostei ainda. Clica aí em gostei agora. Deixa eu ligar aqui. Está ligado. Clica aí em gostei agora. Isso. Se você não deixou o seu gostei, clica em gostei. Isso. E se você está me acompanhando aqui pela primeira vez. Primeira vez aqui nessa grande família. E você não me conhece. Muito, muito prazer. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo. E eu digo todo dia. Quem já me conhece sabe o que eu vou dizer. Eu não acredito em coincidência. Eu acredito na vontade de Deus. Você só está me assistindo agora. Tanto ao vivo como depois. Não importa. Porque Deus está fazendo isso. Deus quer que você esteja debaixo de uma cobertura espiritual. Deus está vendo que você precisa de oração. Por isso a partir de hoje eu vou estar orando com você e por você. Eu vou dar o passo a passo para você se inscrever aqui no canal. Não se preocupe que é gratuito. Você não vai pagar nada para se inscrever. Tá bom? Olha aí embaixo a palavra inscrever-se. Da cor da minha camisa. Olha aí embaixo. Tá vendo? Você vai clicar. Logo depois vai aparecer o símbolo de um sininho. Quero que você clique também. E aí no cantinho vai aparecer a palavra todas. Aí você clica. Pronto. Esse é o passo a passo. Tem que fazer isso agora para você não perder. Fazendo isso, sempre que eu entrar aqui ao vivo, o YouTube vai mandar uma mensagem para o seu celular. De novo. Clicar na palavra inscrever-se. Tá em letras vermelhas. Depois clicar no símbolo do sininho. Depois clicar na palavra todas. Dessa forma, você já se inscreveu. Será só bênção. Só vitória para a sua vida. Agora, deixa eu falar uma coisa para você muito, muito forte. Antes de orar. Já comecei a falar sobre isso. Vou falar de novo. Se prepare para essa próxima sexta-feira agora. Dia 7. Você sabe, já expliquei isso aqui. Deus tem um mistério com o número 7. O número 7 é o número da totalidade. O número 7 é o número da perfeição de Deus. Existem muitos milagres que envolvem o número 7. Você sabia disso? Namã deu sete mergulhos, foi curado da lepra. O povo deu sete voltas. A muralha de Jericó caiu. Elias orou sete vezes. Deus derramou chuva que há muitos anos não chovia. Existe um mistério no número 7. Sexta-feira agora é dia 7. Vamos fazer um ato profético. Eu quero. Muitos de vocês já fazem isso. Já ouvem a oração do dia logo às 5 da manhã. Não é isso? Quem não faz isso, eu quero que você lute para fazer isso. Porque isso chama-se primiciar Deus. Ouvir a voz de Deus nas primeiras horas da manhã. Eu vou entrar às 5 da manhã ao vivo. Eu quero que você entre. Sexta-feira agora é dia 7 do mês 5. As 5 áreas da sua vida. Eu tenho algo muito forte. Eu vou mostrar aqui porque eu quero que você prepare. Quem já preparou o que eu pedi? Quem acompanhou as últimas orações sabe já o que é. Está vendo isso aqui? Isso aqui é uma pedrinha. Está vendo? É uma pedrinha. Peguei aqui na porta de casa. Uma pedrinha. Está vendo? Eu quero que você prepare uma pedrinha dessa. Não vá preparar um pedregulho. É uma pedrinha. E você vai me esperar na oração do dia. Tente escutar logo às 5 da manhã. Essa próxima sexta-feira será o dia de Jeová Eloí. Você sabe que o nome do nosso Deus tem muitas traduções. Jeová Rafa, como eu falo sempre. Jeová Jeré. Jeová Cadóxias. Jeová Nisi. Jeová Shalom. E Jeová Eloí. E tem outros também. Sexta-feira agora será o dia de Jeová Eloí. E vai ser muito forte. Eu quero que você prepare uma pedra. Não duvide. Mas meu bispo, uma pedrinha dessa. Você lembra que Davi matou Golias com uma pedrinha? Você acha que foi com pedregulho? Não. Foi com uma pedrinha. Não duvide das coisas proféticas. A direção que eu vou te dar vai mudar. Eu não disse que vai melhorar. Vai mudar. Mudar. As cinco áreas da sua vida. Existem três coisas que não voltam atrás. Uma flecha lançada. Uma palavra dita. E uma oportunidade perdida. Se você perder essa oração de sexta-feira. Esse segredo que eu vou te falar. Esse ato profético. Nunca mais talvez eu faça de novo. Então, não perca. Põe já o celular para te lembrar. Pegue a sua pedrinha. E já se prepara para sexta-feira às cinco da manhã. Eu gostaria que você ouvisse logo nas primeiras horas da manhã. Amém, ovelha querida? Nem que depois você durma de novo. Mas você escute. Você tome posse ao vivo às cinco da manhã. A minha já está aqui. A sua já está pronta. Já pegou a sua. Glória a Deus, então. Vai ser forte. Vai ser vitória. Agora eu vou me preparar para orar com você e por você. Lembrando, todas as pessoas que é ao vivo aqui estão fazendo seus propósitos com Deus. Suas honras à obra de Deus. Sua oferta. Que sempre muitas ovelhas fazem aqui quando estamos ao vivo. E também pelo pix da igreja que está aí no primeiro comentário. Pelas contas. Que Deus te abençoe. Que Deus te prospere. Estou orando pela sua vida, tá? E através disso, a obra de Deus vai ter condição de chegar em vários lugares. Essa obra já está na Bahia. Na cidade. Na Bahia. No estado da Bahia. No estado de Sergipe. E também no estado de São Paulo. Em breve, vai para o seu estado. Se você não mora em um desses três estados. Você crê. E eu não falo de religião. Eu prego. Tanto aqui como na igreja. Eu não falo de religião. Você vê a intenção do pastor quando é boa? Vou te ensinar uma coisa. Nenhum pastor fala isso, mas eu vou te falar. Você vê que a intenção do pastor é boa quando ele fala mais de Deus do que da placa da igreja dele. Porque tem pastor que infelizmente coloca a placa dele acima de Jesus. Venha para a minha igreja. Porque a minha igreja faz. Porque a minha igreja é isso. Porque a minha igreja, e muitas vezes não acontece nada. Quando a intenção do pastor é boa, ele fala mais de Jesus. Do Senhor Jesus. Do que a placa da igreja. Eu estou aqui falando com vocês, para quem está ao vivo. Eu estou aqui falando com vocês há mais de 15 minutos. E você não ouviu falar da placa da minha igreja em nenhum momento. Porque eu não tenho intenção de levar você para uma religião ou para uma igreja. A minha intenção é levar você para Deus. Aqui não tem católico, evangélico, espírita, candomblessista. Aqui tem filhos e filhas de Deus. Amém, ovelha querida? Então, que Deus te abençoe. Nós vamos agora orar. E eu acredito que o nosso Deus, ele vai entrar com providência. Lembrando que eu vou voltar meia-noite para orar. Não perca a oração da meia-noite. Já se prepare. Prepara água aí agora que eu vou consagrar também água. Vamos orar. Aqueles que estão tentando armar a cova contra a tua vida, coitados. Eles serão envergonhados e confundidos. Quem falou foi Deus. E quando Deus fala, está feito. Quando Deus fala, ele faz. Eu vou orar agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai querido e amado. Nesse momento de oração. Eu entro na tua presença, Pai. Com milhares de pessoas que estão aqui agora. Seus filhos e filhas. Minhas ovelhas queridas. Pai. Alguns estão com a alma angustiada. Por que as pessoas perseguem ela, Pai? Por que as pessoas perseguem ele? Por que as pessoas perseguem essa vida, Pai? Se essa pessoa não faz mal a ninguém, por que tanta perseguição, tanta inveja, tanta gente querendo travar essa vida? É porque o Senhor escolheu essa vida. E quando o Senhor escolhe alguém, o inimigo fica revoltado. Porque ele sabe que a vitória chega. Porque ele sabe que a bênção é completa. Eu quero declarar, Pai. Toma a direção dessa vida. Toma a frente desta vida. O laço, a cova e tudo de ruim que estão tentando preparar contra essa vida, Pai. Vai ser anulado agora pelo poder da oração. É anulado. Cai por terra. E quem quer ver o seu mal será confundido e envergonhado. Porque na sua vida, da sua vida, quem cuida é Deus, quem direciona é Deus, quem protege é Deus. Diga, eu creio, em nome do Senhor Jesus. Ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz amém. Diga glória a Deus. Ovelha querida. Vou consagrar água agora. Olha, não esquece de me seguir no Instagram. Lá eu falo com minhas ovelhas o dia inteiro. Se você tem Instagram, me segue no Instagram Bispo Bruno Leonardo. Mas cuidado para não seguir Instagram fake. Fizeram muitos Instagrams com meu nome. Eu só tenho um. Você vai ver qual é o meu. Você vai se basear pelo número de seguidores. Você vai ver lá um M. Um alguma coisa M. Que quer dizer mais de um milhão de seguidores. Que eu chamo de minhas ovelhas queridas e amadas. Se você não me segue, me siga lá ainda hoje. E olhe sempre meus stories. Que é lá que eu falo com minhas ovelhas. Tá certo? Sempre que Deus manda, eu entro lá e falo com minhas ovelhas. Eu vou consagrar água agora. E peço a você. Terminando aqui, você vai compartilhar com 33 pessoas. Que é o número de Jeová Jiré. Amém? Pai, eu quero te pedir nesse momento. Que o Senhor venha consagrar essa água. Consagre essa água, Senhor, com teu poder e com a tua unção. Que essa água venha ser, meu Pai, a cura. Venha ser o milagre. Venha ser a força. Venha ser o teu espírito. Tocando desde o alto da cabeça. Até a planta dos pés. Desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, minha ovelha querida. Beba dessa água aí agora. Beba aí na minha frente. Isso. Toma posse aí. Glória a Deus. Amém. Meia-noite eu vou voltar, tá? Com você e por você. E ó, compartilhe agora aí. Eu quero que você compartilhe. Não deixe de compartilhar. Não diga não para Deus. E olha, se você não é escrito ou escrita, clica aí agora embaixo na palavra inscrever-se. Para você não perder mais nenhuma oração. E não esquece, ó. Sexta-feira, 5 da manhã. Aqui, ó. Vai ser o dia. Sexta-feira agora. Será o dia de Jeová Eloí. Vai ser muito forte. Esse ato profético. O segredo espiritual que eu vou te entregar. Vai ser muito forte. Não perca essa oração da sexta-feira do dia. Por nada. Ó. Seu bispo te ama. Estamos juntos. Até a volta de Cristo. Um beijo, ovelha querida. Tchau, tchau. E aí, ovelha querida.